Um pastor do sul do Líbano. Um exemplo. Eu o vi pela primeira vez nos últimos dias de verão, andando naquele mesmo lugar, na companhia de três de seus discípulos. Era hora do crepúsculo. De tempos em tempos, ele parava para contemplar o caminho de uma extremidade do prado. Eu estava tocando flauta enquanto o rebanho pastava ao meu lado. Quando ele estava perto, ele parou, levantei-me e caminhei em direção a ele, parando em sua presença. Então ele me perguntou. Onde está a tumba de Eliseu? Está perto daqui. Aí está, Senhor, sob esse monte de pedras, respondi. Até hoje os transeuntes continuam com a tradição de colocar uma pedra ao passar. Ele me agradeceu e seguiu seu caminho acompanhado por seus discípulos. Três dias depois, Gamaliel, que era um pastor como eu, me disse que o homem que passou por este lugar era um profeta da Judéia, mas eu não acreditei. Mas o rosto daquele homem nunca foi apagado dos meus olhos. Quando a primavera chegou, Jesus passou por este prado pela segunda vez. Ele veio sozinho. Naquele dia eu não toco flauta. Eu estava muito triste e o céu no meu coração estava tempestuoso porque eu tinha perdido um cordeiro. Quando vi Jesus, fui até ele e parei silenciosamente na presença dele, porque queria ser confortado. Ele olhou para mim e disse. Você não toca flauta hoje? De onde vem essa melancolia que vejo nos seus olhos? Eu disse a ele que tinha perdido um dos meus cordeiros e que tendo procurado por ele em todos os lugares sem ser capaz de encontrá-lo, eu me senti por esta razão muito triste e perplexo, sem saber o que fazer. Ele olhou para mim por um momento e então disse. Espere por mim aqui até que eu encontre o seu cordeiro. E ele seguiu seu caminho se perdendo nas colinas. Depois de uma hora ele voltou e ao lado dele correu meu recente. E enquanto Jesus estava ao meu lado, o cordeiro estava contemplando-o como eu era. Eu apertei o cordeiro com grande contentamento como Jesus, com as mãos nos ombros, disse. A partir de hoje você vai amar este cordeiro mais do que todo o seu rebanho, porque ele estava perdido e você encontrou. Feliz por ter abraçado o cordeiro pela segunda vez. Quando levantei a cabeça para agradecer a Jesus, ele estava longe de mim. E eu não ousei segui-lo. João Batista Para um de seus discípulos Não ficarei calado nesta prisão sombria enquanto a voz de Jesus sobe no campo de batalha, nem ninguém colocará sua mão em mim, nem ele acorrentará minha liberdade enquanto ele estiver livre. Eles me dizem que viboras rastejam em torno de seus tornozelos, mas eu lhe digo, viboras lhe darão mais força para esmagá-los. Eu sou apenas um trovão em seu relâmpago, e apesar de ter falado primeiro, a palavra com que comecei foi a palavra dele, e minha intenção era sua intenção. Eles me levaram prisioneiro de repente, e talvez eles vão fazê-lo com ele, mas eu não tinha, mas o Nazareno vai dizer-lhes primeiro tudo o que ele tem a dizer-lhes, mas e ele vai superá-los. Seu carro vai passar por cima deles, as ferraduras de seus cavalos vai pisotear sobre eles, e ele será vitorioso. Eles virão encontrá-los com lanças e espadas, mas ele se oporá à força do Espírito. Seu sangue vai correr na terra, mas seus juízes e carascos eles reconhecerão suas feridas e sofrimentos, e eles vão marrom e serão batizados com suas lágrimas até que sejam purificados de seus pecados. Seus exércitos avançarão sobre suas cidades com balas de ferro, mas eles se afogarão na estrada para o Jordão, enquanto as paredes e torres de Jesus se tornarão mais fortes e inexpugnaves diante do brilho de seus peitoral e escudos. Dizem que me aliei a ele para incitar o povo à insurreição contra o reino da Judéia, mas eu digo, e quanto eu anseio ter fogo para amassá-lo com minhas palavras, que se eles chamam o poço do vício e do mal de reino, Então deixe-o afundar e ser destruído e o que acontece com Sodoma e Gomorra, e que Jeová esqueça esta raça, retornando a esta terra deserta de cinzas. Sim, sou um aliado de Jesus, o Nazareno, por trás dessas rochas ciclopianas da minha prisão. Ele liderará meus exércitos com toda a sua infantaria e cavaleiros. Mas eu, apesar de ser um chefe no exército de Jeová, não sou digno de desamarrar a alça de suas sandálias. Caminhe e repita aos seus ouvidos minhas palavras e reze, em meu nome, para que ele te conforte e te abençoe. Não vou ficar muito tempo neste lugar, porque todas as noites, entre um despertar e outro, percebo a passagem lenta de alguns metros no meu corpo, e quando ouço eu sinto, as gotas de chuva caem sobre minha carne. Vá e diga a Jesus, João Alcadrone, cuja alma está cheia e esvaziada de espectros novamente, reze por você. Enquanto isso, ao lado dele está o implacável coveiro, e do outro lado está a cabeça do carrasco que estende a mão para receber o pagamento. José de Arimaté Os propósitos primitivos de Jesus Quer saber o primeiro propósito de Jesus? Bem, com prazer e alegria eu lhe direi. Mas nenhum homem será capaz de tocar com as mãos o vinhedo sagrado, nem ver com seus olhos a santa seiva que alimenta seus ramos. E apesar de ter gostado do fruto daquele vinhedo e bebido o novo vinho do trapiche, eu não sou capaz de te contar tudo, mas posso te dizer o que sei. Nosso querido mestre viveu apenas três das estações dos profetas. Estou me referindo à primavera de suas canções, o verão de seu amor e o outono de sua paixão, cada uma dessas estações encerrou mil anos. A primavera de suas canções foi gasto cantando na Galileia, ele reuniu seus queridos amigos em torno dele, mas ele não tinha e na margem do lago Glaucozo ele falou primeiro sobre o pai e sobre liberdade e escravidão. Na margem do lago da Galileia perdemos nossos e os mesmos para encontrar nosso caminho para o pai. Oh, quão insignificante é o que perdemos para o que ganhamos! Lá os anjos levantaram seus cermos e cantaram em nossos ouvidos, e então nos ordenaram a deixar a terra estéreo, para vencer e desfrutar no paraíso os anseios do coração. Lá, ele falou dos campos esverdeado e os prados floridos, dos planaltos, em costas e ravinas do Líbano, onde os lírios lisos que não querem ser alcançados pelas que era venas envoltas na poeira da planície se refugiam. Ele nos descreveu o arbusto selvagem que sorria ao sol e oferece seu incenso à brisa do campo. E a este respeito ele nos disse Lírios e Brémblios vivem um único dia, mas que um dia é a eternidade que se torna liberdade. Uma tarde estávamos sentados na margem de um córrego. Jesus nos disse Olhe para essas águas e ouvir a melodia de seus murmúrios. Eles sempre anseiam pela costa do mar, e apesar dessa saudade eterna, eles nunca deixam de cantar os mistérios do mar, de um meio-dia para o outro. Como eu gostaria que você procurasse o Pai enquanto este córrego procura e canta o mar. E então veio o verão de seu amor e chegou a nós no mês de junho, o mês do amor. Suas parábolas eram dedicadas a outros homens, para o vizinho, o peregrino, o estranho e amigos e companheiros do Mossedad. Ele nos contou sobre o peregrino que viaja do leste para o Egito, do agricultor que retorna com seus bois para sua casa ao pôr do sol, e o viajante Kaminan, convidado inesperado que a noite escura leva à nossa porta. Quanto ao vizinho, ele nos contou Seu vizinho é seu eu desconhecido. É reencarnado em você para ser visível. Suas águas calmas refletem diante de você seu rosto, e se você olhar para ele com cuidado você encontrará seus próprios rostos. E se você ouvir no alambeamento da noite, você vai ouvi-lo falando de tal forma que as palpitações de nossos corações ficarão encantadas em suas palavras. Portanto, faça com ele como você gostaria que ele fizesse com você. Esta é a minha lei, que eu digo a você e seus filhos para serem passados para as gerações futuras, até que os tesouros do tempo se esvam e os cofres das iras desaparecem. No dia seguinte, ele falou assim conosco Não fique sozinho em sua vida, porque você vive do trabalho de outros que, não importa o quanto eles não saibam, eles vivem com você e o acompanham ao longo de sua vida. Eles não cometem nenhum crime sem que sua mão os arme. Eles não caem sem você cair com eles, e quando você se levantar eles vão se levantar com você. O caminho deles para o templo é o seu caminho, mas se eles escaparem para o deserto, onde a queda fatal os espera, você irá com eles como um desertor. Você e seu parente são duas sementes semeadas em um único campo, vocês crescem e balançam juntos na frente do vento, mas nenhum de vocês pode reivindicar o domínio do campo, porque a semente que está assumindo seu desenvolvimento diário, não poderia fingir nem mesmo o patrimônio de seu amor ou seu próprio feitiço. Hoje estou com você, amanhã irei para o ocidente, e antes de partir, digo-lhe que seu vizinho é o seu eu invisível, é transfigurado em seus olhos para ser visível. Procurem-no com amor para se encontrarem, pois só assim podem ser meus irmãos. E então veio o outono de sua paixão. Ele nos contou sobre a liberdade assim como quando nos ensinou na primavera de sua canção, na Galiléia. Mas desta vez suas palavras buscaram profundidade em nossa compreensão. Ele nos contou sobre as folhas que não cantam se não são balançadas pelo vento, do homem, que o comparou a um copo que o anjo da mesa derrama para saciar a sede de outro anjo, enquanto isso, vazio ou cheio, o vidro permanecerá brilhante com seu cristal na mesa do Todo-Poderoso Supremo. Esta é outra parábola dele, você é a xícara e você é o vinho, beber esse vinho ao ponto de embriaguez, ou lembri-se de mim e sua sede será saciado. No caminho para o norte, ele nos disse, Jerusalém, a cidade orgulhosa, que repousa no cume de sua glória, disserá ao abismo infernal e no meio de suas ruínas ficarei sozinha. Seu templo será reduzido a escombros e ao redor de seus pórticos e galerias você ouvirá o grito de vilvas e órfãos. O povo, em seu voo apressado, não verá os rostos de seus irmãos, o horror vai atordoá-lo, e quando dois de vocês se reunirem naquele dia para me chamar, deixem-nos olhar para o oeste e lá eles vão me ver e ouvir o eco de minhas palavras reverberando naquele dia em seus ouvidos. E quando chegamos à colina de Betânia, ele nos disse, Vamos para Jerusalém, a cidade nos espera. Entrarei pelo pórtico montando um burro e pregarei entre a multidão. Há muitos que querem apreender e me acorrentar, além disso, há muitos que alarde o fogo para me queimar. Mas você encontrará na minha morte a vida e a liberdade. Eles buscam o sopro da vida que flutua sobre o coração e o pensamento, assim como o mar tuet que paira entre o campo e seu ninho. Mas o sopro da minha vida fugiu deles, e por essa razão eles nunca vão me superar. As paredes que o Pai construiu ao meu redor não cairão, e a terra que ele santificou dentro do meu ser não será profanada, e quando o amanhecer chegar, o sol coroará minha cabeça e eu me juntarei a vocês para receber o dia, que será muito longo, e o mundo nunca verá seu pôr do sol. Os fariseus e escribas dizem que a terra está sedenta pelo meu sangue, eu me alegro muito em ser capaz de saciar a sede da terra com o meu sangue, no entanto, as gotas desse sangue alimentarão e levantarão os brotos dos carvalhos, os homilírios da Pérsia, cujas sementes e sementes serão transportadas em asas do vento leste para todas as cidades do mundo. Depois de um silêncio, ele acrescentou, A Judéia não quer que um monarca avance contra as legiões de Roma. Eu não quero ser, porque as coroas de Sião foram feitas para as testas pequenas, e o anel de Salamem é pequeno para este dedo. Vê essas mãos, você não vê que são mais fortes para não carregar um cetro e mais poderosos para não empunhar uma espada. Não é meu desejo que o rebelde sírio contra os romanos, mas você saberá, através de minhas palavras, despertar a cidade adormecida, e com o que meu espírito falará com ele em seu segundo amanhecer. Minhas palavras formarão um exército invisível, equipado com caruagens e cavalos, sem piques ou lanças derrotarei os sacerdotes de Jerusalém e triunfar-lhe-ei sobre os Césars. Eu não vou sentar em um trono em que os escravos sentaram-se para julgar outros escravos como eles, não, 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 não. E não é meu propósito me revoltar contra as crianças de Roma, mas serei uma tempestade em seu céu e uma canção em suas almas, e todos se lembrarão de mim e me chamarão de Jesus, o Ungido. Estas foram as palavras que Jesus disse ao pé dos muros de Jerusalém, antes de entrar na cidade, e foram impressas em nossos corações como se gravadas em Burim. Nataniel Jesus não era modesto nem humilde. Dizem que Jesus, o Nazareno, era modesto e humilde. Eles também dizem que ele era justo e piedoso, mas fraco, e que ele era muitas vezes hesitante diante dos fortes e poderosos, que quando ele apareceu diante dos tribunais ele era apenas um cordeiro diante do leão. Por outro lado, digo que Jesus tinha autoridade sobre todos os homens e que ninguém tinha, como ele, certeza de sua força, que ele a proclamou das montanhas e vales da Galiléia nas cidades da Judéia e Fenícia. Que homem fraco e submisso diz, eu sou a vida e o caminho da verdade. Quem se atreveria a dizer se ele realmente fosse modesto e humilde, como ele considera, diante de sua declaração, estou em meu Pai Deus e meu Deus, o Pai está em mim. Que o homem não conhece bem seu poder quando proclama, quem não acredita em mim não acreditará nesta vida ou na vida eterna. Quem não tem confiança no amanhã quando se sente capaz de se manifestar, seu mundo desaparecerá e será reduzido a cinzas, que o vento se espalhará antes que ele desapareça para uma única das minhas palavras. Ele duvidou de sua força quando disse àqueles que trouxeram a adulterar a sua presença, sob o pretexto de tentá-lo, quem quer que vocês não tenha pecado, deixe-o lançar a primeira pedra. Ele tinha medo dos poderosos quando expulsou os cambistas do templo, mesmo que fossem protegidos por padres. Ele tinha asas quebradas quando exclamou, meu reino está acima de seus reinos terrenos, ele se escondeu atrás da relutância das palavras, quando ele disse várias vezes, destrua este templo e eu o reconstruirei em três dias. Como ousa o covarde levantar as mãos na casa das autoridades superiores e chamá-los, falso, vil e profanando? Um homem com a coragem deste, que proclama tais palavras aos grandes senhores da Judéia, não é humilde nem modesto. A águia não construirá seu ninho no salgueiro chorando e o leão não procurará fazer seu cubil entre as ervas. Estou cansado do que os fracos de coração e de origem humilde dizem, mas eu não tenho eles dizem que para justificar a pequenes de seus espíritos e suas origens humildes, e, principalmente, quando ouço aqueles que andam nas pontas dos pés falam, aqueles que eles buscam conforto colocando o mestre entre aqueles de sua condição. Sim, eu não sei o que fazer estou entediado por tais homens, mas prego o evangelho de um caçador forte e o espírito da montanha que nunca será subjugado. Sabas de Antioquia Faz o retrato de Saulo de Tarso Ouvi Saulo de Tarso pregar nesta cidade o evangelho de Jesus entre os judeus. Ele agora se chama Paulo, apóstolo dos povos. Conheci esse homem na minha infância. Naqueles templos ele perseguiu os amigos do Nazareno. Ainda me lembro de sua alegria quando ele viu Stephen, o jovem iluminado, chapado. Paulo é um ser curioso e estranho, ele não tem alma de um homem livre, porque muitas vezes ele aparece como um animal perseguido e ferido por caçadores, na floresta onde ele foi se refugiar para esconder sua dor. Ele não fala de Jesus ou repete suas parábolas, mas prega a doutrina do Messias que os profetas anunciaram, e apesar de ser um dos sábios judeus, ele se dirige aos judeus falando com eles em grego, uma língua que fala mal e da qual ele não sabe escolher termos para seus súditos. Em vez disso, ele é um homem que possui uma força oculta, as pessoas a apoiá-lo e vir a ouvir seus sermões, e várias vezes ele assegura-lhes coisas que ele próprio não acreditava. Nós, que conhecemos Jesus e ouvimos suas falas, sabemos que ele ensinou o homem a quebrar as correntes da escravidão para se libertar da prisão de seu passado. Em vez disso, Paulo forja novas correntes para o homem que está por vir, ele atinge a bigorna com seu martelo em nome de um homem que ele próprio não conhece. O Nazareno deseja que vivamos a hora com amor e ânsia, mas o homem de Tarso nos ordena a preservar e observar as leis escritas no Antigo Testamento. Jesus deu um sopro de sua alma ao homem que perdeu sua vida. Na solidão das minhas noites eu acredito e entendo. Quando Jesus se sentou à mesa, ele contou os comensais alguns exemplos que os animarão e fizeram a mordida de sua boca deliciosa, enquanto Paulo limita nosso pão e nosso copo. Permita-me, então, virar meu rosto para o outro lado. De Salomé a um amigo dela. Um desejo não realizado. Era como o álamo que brilhava banhado ao sol. Era como um lago entre colinas solitárias enquanto o sol se levantava. Era como neve no topo das montanhas, muito branca para os raios solares. Ele era como todas aquelas coisas e é por isso que eu o amava. Mas eu tinha medo de sentar na presença dele, porque meus pés não suportavam o peso do meu amor, para espremer o dele contra o meu peito. Eu estava tentando dizer, Eu matei seu amigo em um momento de paixão frenética que queimou minha alma, quer perdoar meu crime. Uma vez que você é misericordioso e tem misericórdia de você, libertei as correntes da minha juventude e liberteada a ignorância cega do meu ato, para que eu possa andar livre em sua grande luz. Espero que ele tenha me perdoado, quando para dançar eu pedi a cabeça de seu amigo. Estou convencido de que em mim ele teria encontrado um tema para seus ensinamentos, pois não havia vale de fome no mundo sem ter passado por ele, nem um deserto de sede que ele não cruzou. Era como o belo álamo e como os lagos entre as colinas, e como a neve das montanhas do Líbano. Quanto eu ansiava para saciar a sede dos meus lábios entre as dobras de seu roupão. Mas ele estava longe de mim, e eu estava com medo e envergonhado, tanto que minha mãe me proibiu de ir vê-lo. Quantas vezes fui tentado pelo desejo de segui-lo. E toda vez que passava por nossa casa meu coração se movia por sua beleza. Minha mãe apertou as sobrancelhas com desprezo e me exortou a me retirar da porta, exclamando, quem será, mas outro comedor de gafanhotos do deserto. Se ele vai zombar e traiçoeiro, um fígado subversivo, que não tem outra ocupação a não ser incitar o povo a nos rebelar e nos tirar do nosso cetro e do nosso trono, e trazer os coiotes de sua terra amaldiçoada para oivar em nossos palácios e sentar em nossos assentos. Vá e cubra seu rosto na luz de hoje e espere o dia em que a cabeça dele cair, mas não na sua bandeja. Tudo o que minha mãe disse, mas meu espírito não queria manter nenhuma de suas palavras, porque eu secretamente o amava e que o amor cercava meu sonho com chamas. E agora que o dia passou, e com ele havia uma coisa gigantesca que existia em mim, quem sabe se a juventude não morreu em mim, pois eu não posso mais viver neste mundo, depois de ter visto o Deus da juventude morrer nele. Raquel, uma das discípulas. Jesus era um homem ou uma ideia? Muitas vezes eu meditei sobre se Jesus era um pensamento desencarnado vibrando na razão, um pensamento que freque a intuição do homem, ou uma criatura de carne e osso como nós. Muitas vezes me ocorreu pensar que não era nada mais do que um sonho de um sono mais profundo do que o mesmo sono, e uma aurora mais serena do que todas as horroras. Parece que, enquanto contamos um ao outro este sonho, começamos a acreditar que era uma realidade eficaz, e quando tínhamos dado corpo em nossa imaginação e voz em nossos anseios, finalmente o modificamos em uma verdadeira essência, na materialidade de nossa existência. Mas, na realidade, não foi um sonho, nós o vimos com nossos próprios olhos à luz do meio-dia. Tocou suas mãos e nós o seguimos de um lugar para outro, ouvimos seus discursos e testemunhamos seus atos. Por acaso, você vai acreditar que nós éramos um pensamento que buscava outro pensamento, ou um sonho que tremulava no céu de outros sonhos? Muitas vezes nos parece que grandes eventos são coisas estranhas à nossa vida diária e inconsequente, mesmo que sua natureza estivesse enraizada na nossa. Não importa o quanto eles vêm e vão logo ou de repente, sua essência e natureza perdurarão através dos séculos e idades. Jesus, o Nazareno, é, portanto, o grande evento. Aquele homem cujos pais e irmãos todos conhecíamos era em si um milagre produzido na Judéia. E se colocarmos todos os dias, a cada ano e a cada século, eles não poderiam apagar sua memória de nossas almas. A noite era uma montanha em chamas, mas ao pé das colinas o calor era quente e macio. Na atmosfera era uma tempestade e ainda assim se movia flutuando docemente na névoa do amanhecer. Jesus era uma torrente que desceu de cima para devastar e destruir obstáculos, ao mesmo tempo que ele era ingênuo como o sorriso de uma criança. Todo ano eu esperava pela visita da primavera neste vale e esperei pelos lírios e outras flores, mas ponto minha alma sentiu traz-te porque nunca poderia se alegrar na primavera, apesar de ter querido tanto. Mas quando Jesus veio às minhas estações, ele era, de fato, uma primavera para os meus sonhos, e nele as promessas de todos os anos que se vieram foram cumpridas e cumpridas. Encheu meu coração de alegria enquanto crescia como violeta, deslumbrado e envergonhado à luz de seu advento. E hoje todas as mudanças das futuras estações não podem apagar sua beleza do nosso mundo. Jesus não era nem um sonho nem um pensamento concebido pela fantasia dos poetas, mas um ser humano como você e eu, ao ouvir, à vista e em contato, caso contrário, ele era diferente de todos nós. De gênio alegre, através da alegria ele conhecia a tristeza dos homens, e do pico mais alto de sua aflição ele viu a alegria dos homens. As visões que ele tinha não são distinguidas por nós, as vozes que ele ouviu não foram ouvidas por nós. Ele falava frequentemente abordando as multidões invisíveis, e muitas vezes falava intermitentemente conosco, com pessoas ainda não conhecidas. Na maioria das vezes, ele estava sozinho, mas quando nos conheceu, sentiu-se como um estranho em nossa companhia. Ele estava na terra, mas ele era do céu. E não podemos ver a terra de sua solidão, exceto em nossa solidão. Ele nos amava com carinho e bondade. Sua alma era uma fonte ao nosso alcance para alcançá-lo e encher nossos corpos e beber até que estivéssemos cheios. Apenas uma coisa que ele não conseguia compreender em Jesus, o uso frequente da piada com seus ouvintes, ele contou-lhes uma história engraçada e fez um jogo de palavras e depois riu nas profundezas de seu coração, e mesmo nas horas mais tristes, quando a dor apareceu em seus olhos e se misturou nas vibrações de sua voz. Tudo isso eu não concebi naqueles tempos, e hoje eu entendo bem. Muitas vezes, quando penso na terra, parece-me uma virgem ralvida e pela primeira vez, que teve em Jesus seu primogênito, e quando Jesus morreu ele foi o primeiro homem a morrer. Além disso, você não sentiu, como seu rosto desapareceu de nossos olhos, que estávamos apenas vagando memórias na névoa. Cleuba Albatrune A lei e os profetas Quando Jesus falou, o universo foi silenciado para ouvi-lo. Suas palavras não eram para nossa má inteligência, mas para os elementos e sedimentos com os quais Deus criou a terra. Ele falou com o mar, que a mãe com um peito imenso que nos deu a luz, Ele falou com a montanha, nossa irmã mais velha, cujo come é uma promessa e uma esperança, Ele falou com os anjos que habitam atrás do mar e da montanha, a quem confiamos nossos sonhos antes de secar a lama em nós, pelos raios do sol. Suas palavras ainda estão reunidas em nossa memória, abrindo caminhos para nossos ideais. Essas palavras eram simples, alegras e prazerosas. A melodia de sua voz ecoou como água serena sobre a terra seca. Uma vez ele levantou as mãos para o céu, seus dedos pareciam ramos de sica-mor, e ele disse em voz alta, muitos profetas de idade falaram com você, cujas palavras ainda povoam seus ouvidos, mas eu digo que vocês vão se esvaziar de tudo o que ouviram. Essa frase de Jesus, mas eu digo a você, não foi proferida por nenhum homem nosso ou por qualquer outra pessoa no mundo. uma legião de Sera Surenha transportaram enquanto passava pelo firmamento judeu. Ele pegaria os preceitos da lei e dos profetas, de novo e de novo, e então acrescentaria, mas eu digo a você, palavras árduas, palavras que são como ondas do mar e que não podiam conhecer as margens de nossos pensamentos, mas eu digo a vocês. Essas palavras são estrelas luminosas que iluminam a pobreza da alma, e quantas almas assistem esperando pela luz daquele amanhecer. Quem tentar comentar sobre os sermões de Jesus, deve possuir sua palavra ou o eco de sua palavra, mas eu não tenho, infelizmente, um ou outro, então peço o seu perdão se eu não começar com alguma história que eu não saberia como terminar, porque o fim não está nos meus lábios, minhas palavras são uma canção de amor que está na brisa, na Amanal Gadarini, a morte de Stephen. Seus apóstolos se dispersaram porque ele previu a eles, antes de serem crucificados, que sofreriam muito. Seus inimigos os caçavam como veados e os assediavam como raposas da montanha. Mas o tremor do caçador ainda está cheio de dardos, e quando eles foram levados pelo inimigo e levados à morte, eles foram muito felizes. Seus rostos assumiram o esplendor e frescor das noivas no momento de seu casamento. Também em seu testamento, ele legou-lhes alegria. Eu tinha um amigo do norte chamado Estevão, que foi preso e apedrejado no meio da praça pública por ter pregado em nome de Jesus. Quando ele morreu, ele abriu os braços no chão, porque ele queria morrer como seu mestre. Seus braços eram duas asas de um pombo pronto para voar, e antes que o brilho de seus olhos fosse extinto, eu vi um sorriso celestial em seus lábios. Que semelhança era esse sorriso? Para a brisa que corre no final do inverno, anunciando a chegada da primavera. Como posso descrever esse sorriso? Parece-me que Estevão queria me dizer naquela época, salve ó, meu amigo, que se na vida após a morte eu for apedrejado por outros seres na praça de sua cidade eu não vou parar de pregar e anunciar seu nome para a verdade e razão que ele possuía, e pela razão e a verdade que eu tenho hoje. Entre o público que se divertiu com o martírio de Estevão, vi um homem que assistia, cheio de contentamento, as pedras que caíam como chuva sobre ele, esse homem foi chamado de Saulo de Tarso, Shaul é o Tarsozi, e foi ele quem o deu aos clérigos, aos romanos e à multidão, para eliminá-lo. Saulo era careca e de baixa estatura, seus ombros tinham uma corconda, e não havia harmonia nas linhas de seu corpo. Eu não poderia querer. Disseram-me que hoje ele prega em nome de Jesus dos telhados, mas é difícil de acreditar. A tumba não pode impedir o avanço de Jesus sobre o campo de seus inimigos, para dominar sua brutalidade e entregar seus chefes. Seja como for, não quero que ele seja este homem de Tarso, apesar dos bons relatos que me dão sobre a transformação que ocorreu nele após a morte de Estevão. Dizem que sua raiva diminuiu e ele foi derrotado em sua viagem a Damasco. Esse homem nunca pode ser um discípulo leal, porque sua cabeça é maior que seu coração. Apesar de tudo isso, posso errar no meu julgamento, pois confesso que muitas vezes estive errado em comentar sobre homens. Tomas Ele fala sobre seu avô e suas perguntas. Meu avô, que era advogado, uma vez me disse, vamos tomar o lado da verdade, quando ela se manifesta com todas as evidências. Quando Jesus me chamou decidi segui-lo, porque a voz com a qual ele me chamou era mais forte que a minha vontade, mas não foi por isso que esqueci o conselho do meu avô, que ele descanse em paz. Enquanto ele falava, seus ouvintes foram movidos como ramos agitados pelo vento, e no entanto, eu o ouvi e não me comovi, e, apesar de tudo, eu o amava. Já se foi há três anos. Hoje somos um núcleo disperso que canta e glorifica seu nome em todos os lugares. E desde aquele dia meus amigos me chamam de Tomas, o duvidoso, porque a sombra do meu avô me seguiu mais do que a minha própria sombra. Eu também procurei a verdade para a carícia com minhas mãos. Naquela época, ofuscado pela dúvida, coloquei minha mão na minha ferida para ter certeza se o sangue fluiu ou não, e então acreditar ou não na minha tristeza, mas hoje eu sei que o homem que ama com seu coração, mas que mantém uma sombra de dúvida em sua mente, é um escravo condenado a remar em um dark ship. Aquele escravo dorme em seus reimos e sonha com sua liberdade, até ser despertado pelo chicote de seu mestre. Eu era como aquele escravo que sonhava com sua liberdade, mas a memória do meu avô pesava nos meus olhos, até que meu corpo precisava do chicote do meu dia, mesmo na presença do Nazareno eu fechei os olhos para ver minhas mãos acorrentadas ao remo. A dúvida é uma dor cuja solidão me fez esquecer que ela e face são gêmeas. A dúvida é um passarinho perdido e infeliz, se sua mãe, depois de encontrá-la, a espremer contra o peito, ela irá evitá-la, temerosa e hesitante. A dúvida não saberá o caminho da verdade enquanto ela se curar de suas feridas. Duvidei de Jesus até que ele se revelou para mim e coloquei meus dedos em suas feridas. Então, antes da verdade, tive fé e me libertei do meu passado e de todas as hesitações que herdei do meu avô. Os mortos em mim enterraram seus mortos, e os vivos em mim viverão para o rei ungido, aquele que eles chamaram de filho do homem. Fui avisado de que devo ir e pregar em seu nome entre os filhos da Pérsia e da Índia, estou pronto para viajar, e de hoje até o fim da minha vida, tanto no amanhecer quanto no crepúsculo, verei meu Senhor em toda a sua majestade e o ouvirei falar. Um avanço. Jesus era um de fora. Você me pede para lhe contar sobre Jesus, o Nazareno, tenho muito para te dizer, mas ainda não é hora. Tudo o que eu te contar será a pura verdade, pois cada palavra que não diz a verdade não tem valor. Aqui está um homem desequilibrado que se revela contra a ordem, e um mendigo que luta contra a propriedade, e um bêbado que só se alegra e convive com repudios e fígados. Ele não era um filho do Estado ou do Império, que desfrutava de um direito ou um patrimônio como os outros compatriotas úteis, então ele zumbou do Estado e do Império. Ele viveu livremente ignorando o que era um dever ou um direito, como pássaros no espaço, é por isso que os caçadores o derrubaram com suas flechas. Nenhum homem que destrói os cofres do passado é poupado do colapso de suas pedras, e ninguém pode abrir as comportas de seus pais sem ser varrido pela barragem. É a lei. E desde que Nazareno violou e infringiu essa lei, ele foi eliminado com seus seguidores. No mundo, houve muitos seres como ele, que queriam distorcer o curso de nossas vidas, e então eles tiveram que mudar de ideia, porque eles foram derrubados. Há ao pé das paredes da cidade uma videira que não dá uvas, cresce e se espalha sobre as pedras da parede, se essa videira dissesse, destruírem essas paredes com a força da passagem dos meus ramos, o que eles diriam sobre? Ela às outras plantas. Eles zombariam de sua reivindicação. É por isso que você é obrigado a rir deste homem e seus apóstolos iludidos. Uma das mares. Sua tristeza e seu sorriso. Sua testa estava sempre alta. Em seus olhos brilhava a luz do Senhor. Ele era muitas vezes triste, mas sua tristeza era um bálsamo para as feridas dos aflitos e de coração partido. Quando ele sorriu, o seu era um sorriso daqueles que estão com fome para o oculto, um sorriso como poeira estelar em pálpebras de crianças, era um pedaço de pão em sua boca. Ele estava triste, mas sua tristeza era uma daquelas que fazem seus lábios tremerem e quando ele os abre, ele sorria em um sorriso. Era seu sorriso como seu véu dourado na floresta nas horas de outono, e às vezes eles pareciam raios de lua na margem de um lago. Ele sorriu como se seus lábios quisessem cantar em uma festa de casamento, e ainda assim Jesus era melancólico, ele tinha a tristeza de um homem alado que não queria voar sobre seus companheiros. Romanos, poeta grego. Jesus, o lírico. Jesus era um poeta. Ele olhou em nossos olhos e ouviu em nossos ouvidos. Nossas palavras mudas estavam sempre presentes em seus lábios. Seus dedos tocaram o que não podíamos sentir. Incontáveis pássaros canção voou de sua alma, alguns para o norte e outros para o sul. As belas e perfumadas flores que margeavam e cercavam as estradas e colinas, desenhavam uma linha divisória pela qual ele tinha que dirigir seus passos e seguir seu caminho no firmamento. Quantas vezes eu ouvi curvar-se para tocar as ervas molhadas, ouvindo-o em meu coração dialogar com eles assim, ó pequenas ervas verdes, você estará no meu reino, comigo, como o carvalho Roland de Baezan e o cedro do Líbano. Ele amava tudo o que era bonito neste mundo, o blush nos rostos das crianças, a mirra e a resina do sul. Ele carinhosamente aceitou uma romã ou uma taça de vinho para ser oferecido a ele com amor, e ele não estava preocupado que ele viria de um humilde estranho na pousada ou de um alojamento rico. Ele amava as flores da árvore de amêndoas, eu o vi uma vez pegá-los com as mãos e cobrir o rosto com as pétalas. Parecia desejar que seu amor atinja todas as árvores da terra. Ele conhecia o mar e os céus. Ele falou das pérolas cuja luz não vem de nossa luz, e as estrelas que vigiam nossa noite. Ele conhecia as montanhas como as águias as conhecem, e os vales tanto quanto os córregos inascentes os conheciam. Havia um deserto em seu silêncio e um vasto pomar em suas palavras. Jesus era um poeta cujo coração foi colocado acima do nosso, e assim como suas canções foram cantadas aos nossos ouvidos, outros ouvidos de outros povos os ouviram onde a vida é a juventude eterna e o tempo uma aurora constante. Há algum tempo atrás eu pensava que era poeta, mas quando parei antes dele, em Betânia, eu sabia o valor daquele que pulsa um instrumento de corda única e o daquele a quem todos os instrumentos e todas as cordas se rendem com ansidão. Em sua voz se juntou ao riso do trovão, as lágrimas das chuvas e a dança dos ventos e árvores. Desde que eu sabia de tudo isso, minha sítara se tornou um instrumento de cordas únicas, e minha voz não podia mais tecer memórias do passado ou esperanças do futuro. É por isso que joguei minha sítara e fiquei quieto para sempre, mas a cada hora de crepúsculo eu sintonizo meus ouvidos para as canções de Jesus, o príncipe de todos os poetas. Levi, discípulo Os tentadores e os hipócritas Uma tarde Jesus passou pela minha casa, despertando minha alma de sua dormência. Ele me disse Venha, Levi, siga-me. E eu o segui naquele dia. Na tarde do outro eu pedi a ele para honrar minha casa com sua visita. Ele entrou pela minha porta com seus amigos e abençoou minha esposa, meus filhos e eu. Em casa havia outros convidados, eles eram escribas e sábios, adversários discretos deles. Quando estávamos sentados à mesa, ele perguntou a um escriba, É verdade que você com seus apóstolos imprinde a lei atiando fogo no sábado? Jesus respondeu, É verdade que no sábado fazemos fogo, porque nesse dia queremos acender e queimar com nossas tochas todos os canudos secos que se acumulam nos outros dias. Outro escriba-se opus. Sabemos que você bebe vinho com o impuro. Ao que Jesus respondeu, Sim, também gostamos de vinho. Viemos dividir o pão e a xícara do não coroado entre vocês. Poucos são, muito poucos, aqueles que não têm penas, mas eles se atrevem a desafiar o vento e muitos são os alados e penas que ainda não se atrevem a deixar seus ninhos. Damos comida com nosso bico, o mesmo para as preguiças como para os determinados, em partes iguais. Um terceiro escriba avisou-o. Você acha, por acaso, que eu não sei que você defende as prostitutas de Jerusalém? Então eu vi com meus próprios olhos que as alturas rochosas do Líbano tinham sido refletidas em seu rosto, quando ele respondeu, Tudo o que você ouviu é verdade. As mulheres estarão diante do trono de meu pai e senhor no dia do julgamento e petrificar-se com suas lágrimas, mas você será julgado e condenado às cadeias de seus próprios julgamentos. Babel não foi destruído pelo pecado de sua mulher. Babel foi reduzido a cinzas para que os olhos dos hipócritas não vissem mais nela a luz do dia. Outros escribas queriam fazer-lhe perguntas, mas um gesto meu fez-os calar a boca, porque eu sabia que ele iria superá-los, e como eles eram meus convidados eu não queria que eles ficassem envergonhados na minha casa. À meia-noite, os escribas partiram com um espírito preocupado. Então eu fechei os olhos e senti como se eu estivesse sob o poder do êxtase, e eu vi, havia sete donzelas em vestes brancas em torno de Jesus, eles estavam de pé, braços cruzados sobre seus peitos e seus rostos curvados com humildade e veneração, quando olhei cuidadosamente para a neblina da minha visão, vi o rosto de um deles brilhando brilhantemente. Aquele rosto era o do pecador que vivia em Jerusalém. Abri os olhos e olhei para Jesus, eu vi que ele estava sorrindo, fechei-os uma segunda vez e na esfera da luz da minha revelação apareceram sete homens de roupas brancas, ao redor do mestre, E, quando os olhei, reconheci em um deles o ladrão que foi crucificado na mão direita de Jesus. Depois da meia-noite Jesus saiu de minha casa acompanhado de seus amigos. Uma viúva de Galileia. Jesus, o Cruel. Meu filho, primogênito e único, cultivou nosso campo e se sentiu muito alegre e satisfeito em seu trabalho, até o dia em que ouviu aquele homem que chamaram de Jesus pregar para a multidão, então ele instantaneamente se transformou, como se algum espírito estranho e maligno tinha dominado ele. Ele deixou o campo e o jardim, e me deixou também, e ele se tornou preguiçoso, vivendo entre mendigos, este Jesus, o Nazareno, é um indivíduo ruim, pois que bom homem separa um filho de sua mãe. A última coisa que meu filho me disse foi o seguinte, Estou indo como um de seus apóstolos ao norte, porque eu reconstruí a construção da minha vida na rocha do Nazareno. Você me deu a luz e agradeço sua bondade, mas um dever maior me obriga a partir. Deixo nosso campo fértil e tudo o que possuímos de prata e ouro, eu não vou usar comigo mais do que essas roupas e essa equipe. Assim, ele me disse, quando ele me abandonou, meu filho, mas romanos e padres fizeram Jesus prisioneiro e crucificado, e que bem eles fizeram, porque o homem que distancia o filho de sua mãe não pode vir de Deus, e que tira nossos filhos de nós para enviá-los como mensageiros para as cidades de outras nações, não é nosso amigo. Eu sei que meu filho não vai mais voltar para o meu colo, tenho certeza, porque já vi isso nos olhos deles. É por isso que abomino Jesus, o Nazareno, que foi o culpado por eu ter sido deixado sozinho neste campo agora estéreo, e neste jardim abandonado, e ainda abominou as pessoas que o louvam. Disseram-me, há alguns dias, que Jesus disse uma vez, meus pais e irmãos são os únicos que ouvem minhas palavras e me seguem. Então por que é dever das crianças deixar suas mães e segui-lo? Porque meu filho tem que esquecer o leite que o amamentou, por uma fonte cuja água ele não conhece, e não se lembra mais do calor dos meus braços, para ir para o país frio do norte, cheio de lutas e ódios. Odeio que Nazareno e eu odiaremos até o fim dos meus dias, porque ele roubou o meu primogênito e único filho de mim, Judas, parente de Jesus. A morte do Batista aconteceu em maio. Estávamos com o mestre em um prado perto do lago, que os antigos chamavam de Prado dos Crâneos. Jesus estava deitado na grama, contemplando as estrelas, quando dois homens entraram, muito agitados, entre nós, a dor era visível em seus rostos. Se eles prostraram-se diante de Jesus e ele levantou-se, perguntando-lhe de onde eles eram. Dimajaros, responderam. Jesus se emocionou e foi questionado com visível ansiedade. O que você sabe sobre o Batista? Hoje ele foi decapitado. Jesus levantou a cabeça e depois de caminhar uma curta distância ele parou entre nós e nos disse. Estava nas mãos do poder matar o Messias antes de hoje. É verdade que o rei provou e provou todos os prazeres de seus povos, mas os antigos reis não estavam atrasados em entregar a cabeça de um Messias aos caçadores de cabeças. Não estou tão triste com o destino do Jhon como pelo Herodes que o autorizou. Pobre rei! É o animal carregado pelas rédeas. Como esses homens são miseráveis? Eles caminham na escuridão, e quem viaja nas sambras cairá. O que você pode esperar de um mar infectado, mas peixe morto? Eu não detesto reis, mas eu quero que eles governeem, mas com a condição de que eles são mais sábios do que outros homens. Então ele olhou para os dois recém-chegados e nós, e retomou sua palestra. Jhon nasceu ferido e o sangue de suas feridas flui de suas palavras e ensinamentos. Era uma liberdade que ainda não havia se libertado de si mesma, e uma autonegação que aceitava apenas os justos e vertuosos. Na verdade, era uma voz trovejando na terra daqueles que tinham ouvidos e não ouviam. Eu o amava em sua tristeza e solidão, assim como eu também amava sua arrogância e rebeldia, que ele deu junto com sua cabeça para o carrasco, antes de dá-los ao pó dos túmulos. Na verdade, Jhon, filho de Zacarias, é o último de sua linhagem, e como seus antepassados, ele foi morto no limiar entre o templo e o altar. Ele ficou em silêncio por um instante, passeou calmamente, e parou novamente diante de nós, acrescentou. Assim foi e assim será. Aqueles que governam por um instante matam aqueles que governarão por séculos. Então será eternamente. Eles se reunirão em seus divãs e julgarão o homem que ainda não nasceu e o sentenciarão à morte antes que ele tenha cometido qualquer crime. O filho de Zacarias viverá comigo no meu reino e seu dia será eterno. Ele então se dirigiu aos discípulos de João. Toda ação tem seu amanhã. Talvez eu mesmo seja um amanhã para este ato. Vá e diga aos amigos do meu amigo que estarei com eles. Os dois homens recuarão, mas menos tristes e desesperados do que quando vieram. Jesus deitou-se na grama novamente e voltou para a contemplação das estrelas. Já era tarde da noite, eu estava deitado perto dele, procurando descansar com todo o meu coração, mas uma mão escondida atingiu o pórtico do meu coração, e assim eu permanecia em vigília, até que Jesus e Dano me chamaram para seguir o caminho. Um homem do deserto. Os cambistas. Eu não era um estrangeiro em Jerusalém. Vim para a cidade santa de trem de peregrinação para ver o grande templo, e oferecer meu presente no altar, em gratidão a Deus, porque minha esposa tinha dado à luz dois filhos para minha tribo. Depois de ter feito o sacrifício, parei em uma galeria para ver os fariseus e os vendedores de pombas. Naquele momento, a emoção da multidão chegou ao céu. Nessa circunstância, de repente, um homem entrou, e com a rapidez dos raios ele parou entre os cambistas e comerciantes. Tinha uma aparência venerável e imponente, ele carregava em sua mão um chicote trançado de couro de cabra, com a outra mão ele jogou as mesas dos cambistas, enquanto distribuía cílios. Ouvi-o gritar com uma voz poderosa. Libertei esses pássaros no espaço, que é o ninho deles lá. Homens e mulheres escaparão, enquanto ele se movia entre eles como um furacão sobre uma área arenossa. Tudo isso aconteceu em um instante, depois que as galerias do templo estavam desocupadas. Aquele homem foi deixado sozinho e seus companheiros agrupados à distância. Olhei em volta e descobri um homem assistindo de outra galeria do templo, eu vim até ele e perguntei. Quer me dizer quem é aquele homem que está lá como se fosse outro templo? É Jesus, o Nazareno, o Messias que finalmente apareceu na Galiléia. Aqui em Jerusalém, todos o odeiam. Pois há em meu espírito uma força que me impelia a me tornar seu chicote, e uma submissão e respeito para afundar aos seus pés. Jesus foi para o núcleo de seus amigos que o esperavam, quando três pombos dos quais ele havia entregue de sua gaiola, empoleirados em seus ombros, Jesus os ausentou com infinita ternura e seguiu seu caminho. Em cada um de seus passos havia quilômetros de distância. Mas diga-me agora, por seu Deus, com que força ele puniu essas centenas de homens e mulheres, dispersando-os sem resistência? Disseram-me que todos o odiavam, mas ninguém se atreveu a resistir a ele ou colocá-lo na frente dele naquele dia. Será que ele terá arrancado as presas do ódio a caminho do templo? Pedro O futuro dos discípulos Uma vez que Jesus chegou em Bethsaida como a noite declinou. Estávamos todos cansados, e o que era ainda pior, a poeira da estrada nos cercava. Chegamos a uma mansão imponente que ficava no meio de um jardim. No limiar estava o dono da casa. Jesus lhe disse, Estes homens estão cansados e têm pés machucados e doloridos ao longo do longo caminho. Deixe-os dormir em sua casa, que a noite é fria e eles precisam de descanso e calor. Eles não vão dormir na minha casa, respondeu o homem rico. Então deixe-os dormir em seu jardim. Eu não vou permitir que eles durmam no meu jardim. Jesus se dirigiu a nós. Este é um exemplo do que vai acontecer com você amanhã. Este presente anuncia seu futuro para você. Todas as portas estarão fechadas para você, mesmo os jardins que estão do lado das estrelas obstruirão seus portões. Se seus pés resistirem à fadiga do caminho e você puder sofrer até o fim, você encontrará uma ânfora e uma cama macia, e talvez pão e vinho. Mas se você não encontrar nada disso, não se esqueça que você terá, naquele dia, atravessando um dos desetos aridos de seu mestre. Vamos sair daqui. O homem rico era perturbado e pálido. Ele murmurou palavras ininteligíveis e entrou em seu jardim. Jesus retomou sua marcha ao longo do caminho, seguido por todos nós. Malachi, astrólogo babilônico. Os milagres de Jesus. Você me pergunta sobre os milagres de Jesus e eu respondo a vocês, a cada mil anos o Sol, a Lua e esta Terra se unem com seus irmãos os planetas, em uma linha equatorial, para dar um exemplo, então eles lentamente recuam e esperam passar mil de mais mil anos. Não há milagres no universo por trás das estações. Você e eu não sabemos nada sobre eles, para o que você pode me dizer sobre uma estação completa que encarna e toma a forma de uma única pessoa? Em Jesus, todos os elementos de nossos corpos e nossos sonhos se fundirão, de acordo com a lei, e tudo o que era anterior ao seu tempo hoje encontrou nele seu tempo e tempero. Dizem que ele devolveu a visão aos cegos e a força aos paralisados, e expulsou demônios dos loucos. A cegueira pode agora não ser nada além de uma ideia sombria que pode ser superada com pensamento luminoso e extravagante, e o órgão inválido pode não ser nada mais do que uma inércia que pode despertar com a força motrita, e que os espíritos malignos que são os elementos perturbadores em nossa vida, sejam expulsos de nós pelos anjos da paz e tranquilidade. Também dizem que ele transformou a vida nos mortos. Se puder me dizer o que é a morte, eu lhe digo o que é o vai. Uma vez eu vi um arbusto de carvalho, era um arbusto modesto, tranquilo, sem importância e sem valor, na primavera seguinte eu encontrei aquele arbusto com raízes profundas, transformado em um gigantesco carvalho horn, diante da face do sol. Você, sem dúvida, acredita que isso é um milagre, mas este milagre é obtido mil vezes em um descuido de cada ano e na nostalgia de cada primavera, Então, por que o milagre não pode acontecer no espírito do homem? As estações não podem ser agrupadas na mão de um homem ungido tanto quanto em seus lábios. Se nosso Deus deu à terra a virtude de dar vida em suas entranhas às sementes, por que ele não concede ao espírito do homem o poder de transmitir o sopro da vida para outro coração? Mesmo que ele aparentemente tenha morrido? Falei desses milagres que, na realidade, não atraem tanta atenção para mim quanto o grande milagre que é o próprio homem, aquele andador que cortou em ouro puro a ferrugem que estava em mim, e que me ensinou como eu deveria amar aqueles que me odeiam. Com esse fato que ele fez comigo ele me trouxe a consolação e coroou minhas noites com os sonhos mais doces. Este é o milagre da minha vida. Eu era cego e equivocado, e em minhas profundezas havia muito dos espíritos inquietos, eu era um homem morto. Mas hoje eu vejo claramente e eu ando em linha reta, porque eu recuperei minha saúde. Hoje vivo para ver e proclamar os milagres do meu ser em cada hora de cada dia. Eu não sou um de seus aliados, sou um velho astrólogo que vaga pelo campo do espaço em cada estação. Eu já estou no crepúsculo da minha vida, mas toda vez que procuro um nascer do sol eu estou realmente procurando a juventude de Jesus. A vida eternamente busca a juventude, mas a sabedoria busca em mim visões apocalípticas. Um filósofo Admiração e beleza Quando ele estava conosco, ele nos observava com toda admiração, bem como nossas ações, porque seus olhos nunca foram manchados com o véu dos anos. Ele via tudo à luz de sua juventude, e apesar de ter sondado a profundidade da beleza, ele sempre se maravilhava com ela e seu esplendor. Na frente da terra, ele parou como o primeiro homem, no primeiro dia, mas nós, de sentidos mudos para baixo, contemplar a luz clara do dia e não ver nada, nós nos emprestamos ouvidos e não ouvimos, estendemos nossas mãos e não sentimos nada, e se todo o incenso árabe foi queimado diante de nós, seguiremos nosso caminho sem cheirar nada. Não vemos o fazendeiro quando ele retorna de seu campo no crepúsculo, nem ouvimos a flauta do pastor quando ele lidera seu rebanho, nem estendemos nossa mão para tocar o pôr do sol, e nosso olfato não terá mais desejo do que sugar o perfume das flores de Keren. Não respeitamos ou reconhecemos manarcas ou reinos, nem ouvimos o trilo da cítara sem antes ter suas cordas em nossas mãos, nem notamos a testemunha de uma criança em uma montanha de oliveiras, porque a confundimos com uma oliveira, que todas as palavras tinham que vir de lábios naturais para não se sentir mudo e surdo. Nós olhamos e não vemos, ouvimos e não ouvimos, comemos e bebemos, e não. Nós sentimos prazer. Em tudo isso consiste a diferença primária entre Jesus, o Nazareno e nós, porque todos os seus sentidos sempre foram renovados, tanto que ele tinha a esfera diante de seus olhos, perenemente novo. O balbucio de uma criança não era menos para ele do que o grito de toda a humanidade, que para nós não seria nem mais nem menos o balbucio de uma criança. E o caule da anêmona amarela era, em sua opinião, uma aspiração a Deus, que para nós nada mais é do que uma simples haste. Oriá, um ancião Nazareno. Ele era um estranho no nosso meio. Ele era um estranho entre nós. Sua vida foi escondida por um manto escuro. Ele não seguiu o caminho da felicidade, pois ele escolheu o caminho dos impiúzido. Sua juventude se revelou e rejeitou a doçura do leite que está em nossa natureza. Sua juventude queimava como palha seca à noite. E quando ele se tornou um homem, ele pegou em armas contra todos nós. Homens assim são concebidos na doce bonança humana. Eles nascem nas tempestades e nelas vivem um dia, e então morrem para sempre. Não se lembra dele quando criança, como ele discutia com nossos sábios médicos, zumbando de suas doações. Você não se lembra de sua juventude, passou entre a serra e o pincel, quando ele se recusou a acompanhar nossos filhos e filhas em feriados, preferindo solidão. Ele não devolveu a saudação aos transeuntes, como se não estivéssemos amassados de sua própria lama. Uma vez eu vim no campo, eu o cumprimentei e ele sorriu para mim. Em seu sorriso eu vi refletia o orgulho e desdém. Minha filha foi para o vinhedo com seus companheiros, para cortar uvas, ele o encontrou, cumprimentou-o, e ele não respondeu a saudação. Em vez disso, ele falou com todos os trabalhadores do vinhedo, como se minha filha não estivesse entre eles. Quando deixou os pais e vagou pelo país, perdeu tudo e tornou-se um charlatão. Sua voz era, naquela época, como uma garra que afundou em nossa carne. Recordamos um eco ingrato e triste de sua voz, ele falou mal de nós e de nossos pais e avós, sua língua era uma flecha envenenada que ele perfurou a alma. Era Jesus. Se ele fosse meu filho, eu o teria enviado com o exército romano, para o país dos árabes, e eu teria pedido ao general para colocá-lo na primeira fila, para que na hora da corda ele morresse sob as flechas do inimigo, e assim me libertasse de sua audácia e orgulho. Mas eu não tenho filho, felizmente, o que teria acontecido comigo se um inimigo do seu povo tivesse saído do meu filho? Meu cabelo grisalho teria sido coberto De cinzas e minha barba branca teria sido desonrado Nicodemus, poeta Ó a mais jovem dos membros do Sanhedrin Os tolos e os mistificadores Há muitos tolos que dizem que Jesus ficou entre ele e seu próprio caminho, Que ele lutou contra si mesmo, Mas ele não tinha Que ele não sabia o seu próprio pensamento E que quando ele perdeu esse conhecimento, Ele foi enganado e perdido Numerosas são as corujas que não sabem mais sobre canções Do que aquelas que se assemelham às suas piadas Você e eu conhecemos charlatães que gostam de brincar com palavras, Aqueles que só respeitam aqueles que o superam em zombaria e engano, E carregam suas cabeças em cestas para vender na feira pelo primeiro preço oferecido a eles Conhecemos os anões que desafiam os gigantes cujas cabeças tocam o céu Também sabemos o que o Brembleu diz ao Carvalho, Rorme e Cedro Tenho pena deles porque eles não podem subir e subir às alturas Mas compaixão não lhes traz luz, Não importa o quanto a piedade de todos os anjos acerca Conheço o espantalho que se move com seus farrapos no meio dos espinhos, Mas está morto para os espinhos e o vento cantando Também sei como a aranha que não tem asas tece suas teias para caçar os alados Conheço os impásteres e aqueles que sopram nos caramilos e aqueles que tocam os atabales, Aqueles que, por causa do barulho ou do barulho que eles fazem, Não pode ouvir a canção da cotovia do céu ou o sussurro da aura da manhã na floresta Eu conheço aquele que lema em todos os rios mas não conhece a nascente E viaja com todos os córregos, mas sem ousar ir até a costa Eu conheço aquele que oferece suas mãos lentas ao chefe dos pedreiros do templo E quando essas mãos não qualificadas são rejeitadas, Ele ameaça na escuridão de seu coração, dizendo, Eu sei tudo isso, pois são eles que protestam contra o que Jesus disse uma vez, Eu te trago paz, e novamente, eu trago uma espada Eles não podem entender que Jesus disse a verdade quando ele falou assim Carrego paz para as crianças da paz e acoto a espada Entre aquele que ama a paz e aquele que ama a espada Eles também se maravilham com a forma como ele disse um dia Meu reino não é deste mundo, e então acrescentam Dê a César o que é de César, pois eles não sabem que se eles realmente desejam ser livres Para entrar no reino dos anseios de suas almas, é necessário primeiro não discutir com o guardião Que cuida do pórtico de suas necessidades, prestando um tributo miserável para entrar naquela cidade Esses são os que dizem, ele ensinou bondade, misericórdia e amor ao próximo Mas não se importava com sua mãe ou seus irmãos Quando o procuravam nas ruas de Jerusalém Sem saber talvez que, por medo de perdê-lo, queriam que ele voltasse à oficina de carpintaria Mas ele queria abrir nossos olhos para que viséssemos o amanhecer de um novo dia Sua mãe e irmãos queriam que ele vivesse na escuridão da morte Mas ele preferiu morrer naquela colina, a fim de permanecer vivo em nossas mentes, que não dormem Conheço essas verrugas que cavam suas cavernas sem um certo propósito Não são eles que lutam contra Jesus dizendo que ele se elogiou Quando, ah, ele disse à multidão, eu sou o caminho e o portão da salvação E foi chamado de a vida e a ressurreição Mas Jesus não pediu a si mesmo mais do que Maio proclama para si mesmo em sua chegada É verdade que ele disse que ele era a morte, a vida e a ressurreição para o espírito humano Eu testemunho a verdade desse ditado Não se lembra de mim Eu sou Nicodemus, que nunca se afastou da lei e acreditou apenas nela, respeitando seus preceitos e comandos Observe-me agora, você verá um homem que caminha com a vida e sorri com o sol enquanto o amanhecer sobe Até que a tarde declina e se esconde atrás das colinas Por que você para hesitante, hesitando com a palavra salvação? Eu mesmo alcancei minha salvação através de Jesus Não estou preocupado hoje com o que será de mim amanhã, porque sei que Jesus reviveu meus sonhos e fez deles meus melhores camaradas e amigos do caminho Serei menos que um homem se acreditar em uma pessoa que é mais do que um homem As barreiras dos pés e sangue O poeta da Galileia desapareceu quando ele me estende a mão Um espírito me levou e subiu às alturas, e no meio do céu minhas asas cantaram as canções do espaço puro E quando eu dissai com o vento e expressei minhas opiniões curiosas no Sinhedrin, eu não perdi minhas canções mesmo no seio dele Pois minha ascensão com asas sem penas foi preservada na canção, e tudo o que é miséria nesta terra miserável não será capaz de me tirar do meu tesouro Já falei o suficiente Deixe os surdos enterrar o balbucio da vida em seus ouvidos mortos Estou satisfeito com a melodia harmoniosa da cítara de Jesus, que ele carregava com ele, e em cujas cordas ele tocou seu hino quando ele foi criado na cruz e com seu sangue ele regava a terra Música 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 Legenda Adriana Zanotto